por exemplo, vai mandar o link lá no site da escola isso, na verdade esse link vai estar lá no site da escola mas é lógico que a gente vai colocar esse link também em todos os whatsapp das turmas em todos os whatsapp de cada uma das turmas vai ter o link já direto para a feira a gente vai fazer alguma coisa na feira visitar a feira você não vai precisar não, é sério dessa vez a sua apresentação você já fez Nicole, sumiu sua voz mas a gente vai precisar fazer alguma coisa que nem um negócio que a gente fazia no código.org boa pergunta gostei, boa pergunta eu estou negociando junto com a Sibeli no período da tarde no horário estipulado eu não vou te falar qual que é o horário exato por exemplo, das duas às três ou das três às quatro a gente vai ter uma hora de código uma hora de código e essa hora de código lógico que vai ser no code.org para toda a escola inclusive convidando os professores convidando o pessoal do infantil o pessoal do médio que nem tem aula de tecnologia esse ano mas eles também vão ser convidados para participar dessa uma hora de código lógico que vocês vão ter vantagens porque vocês já estão avançados no curso do código.org eu vou escolher lá um apelo legal um tema legal por exemplo, Minecraft algum tema que seja que seja bem interessante e vai ter uma hora de código a proposta é vocês entrarem vai ter uma hora para todo mundo desenvolver um código e aí é como se fosse uma dessas lições como vocês fizeram inclusive antes de começar o nosso curso lá no código.org vocês chegaram a fazer um, não sei se era o Ugg Bird ou era o não lembro qual que era o tema que foi escolhido para vocês acho que era até o próprio Minecraft não lembro então é uma hora de código e lógico que a ideia acho que era o Ugg Bird acho que era o Ugg Bird justamente, Guilherme então que todo mundo se envolva nessa criação de código no código.org no período da tarde para não conflitar com a live que vai ter de manhã no período da tarde por exemplo das 3 às 4 todo mundo vai ser convidado a participar dessa uma hora de código essa uma hora de código vai ser lançada a proposta e eu vou colocar lá qual que vai ser o link não vai ser através do do link do curso de vocês vai ser um link especial para essa uma hora de código e é daquele mesmo formato seguir aqueles quatro passos você entrar lá escolher determinar lá qual que é o código para entrar e desenvolver o seu código se identificar e desenvolver o seu código lá dentro depois a gente vai conseguir verificar quem entrou lógico que tem que ter uma identificação que a gente consiga identificar quem é porque a pessoa vai ter que se identificar e depois fazer uma somatória da quantidade de código desenvolvido por todo mundo então a proposta é essa que envolva o maior número de pessoas nessa codificação na criação do código lá no cod.org isso no período da tarde e que também vai fazer parte da feira que também vai fazer parte da feira de ciência e tecnologia entenderam? eu sei que o legal era que eu até porque é duro eu ficar só falando e mostrar de fato o site da feira só que o site da feira a proposta é que vocês tenham toda a curiosidade e todo o interesse de assistir no sábado que é o dia da feira da mesma forma que vocês lembram que aqui nas feiras presenciais culturais presenciais vocês durante a semana tinha toda aquela programação distribuição de cartulinas para vocês fazerem os cartazes e todo aquele material dessa vez vai ser bem ecológico não vai ter que gastar cartulina então a proposta é até se vale nota Nicole de novo você faz essa pergunta é obrigatório vale nota são essas duas perguntas que para mim é é é oi é porque meu microfone está ruim então você está me escutando direito não, sem problema é eu Nicole eu 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 estou sendo sincero contigo com relação a essas duas perguntas né se é obrigatório e se vale nota né você colocou no chat perfeito você usou toda a ferramenta que é necessário para a gente poder se comunicar e você colocou qual que é a sua dúvida isso é fantástico só que eu vou precisar colocar a minha consideração em cima dessa pergunta né eu já falei nós não somos obrigados a nada mas tudo que a gente faz tem uma reação tá eu mostrei interesse em cima daquele assunto para o professor não tem nem a ver com o assunto que ele está dando na aula mas é um assunto daquela disciplina e o professor vai ter todo o interesse e vai perceber que você também tem interesse e vocês vão começar a criar um diálogo em cima daquele assunto que para você vai trazer um benefício enorme vou dar um exemplo a professora de história está passando lá sobre a história do Brasil mas você é tão interessado que você começou a perguntar de uma outra história da Europa história da Ásia e tal e aí ela vai ter todo o prazer em te ajudar e explicar aqui a mesma questão né a feira é obrigatória ela vale nota isso vai ser critério de cada professor de cada disciplina a escola está fazendo isso né porque realmente é muito importante esse envolvimento em cima de uma criação geral né que envolva todas as turmas de todas as disciplinas uma atividade multidisciplinar né e o objetivo de envolver o máximo do aluno impor que você vai ser obrigatório isso nunca vai existir agora se isso vai ser traduzido em nota ou não isso é o critério que a coordenação junto com os professores vão estipular mas eles vão estipular a posterior porque nós estamos numa quinta-feira e a feira é depois de amanhã óbvio que isso daí você pode até perguntar para cada professor óbvio que na minha disciplina eu tenho uma nota que eu que eu eu coloco para vocês dentro da participação que vocês têm nas aulas nas propostas todas e como é uma feira de ciência e tecnologia nada mais justo de colocar uma nota da participação de vocês na feira e como vai ter um livro de presença e vocês vão ter que colocar lá se vocês tiveram presente ou não inclusive responder algumas perguntas eu vou pegar lá e vou dar uma nota da participação de vocês na feira Guilherme diga Guilherme você falou é mas a gente vai ter que entrar para apresentar oi tá me ouvindo? estou estou ouvindo Guilherme vixi estou ouvindo Guilherme mas aí a gente vai ter que é porque sim a Pro falou que tinha que fazer a máscara a máscara que a gente fez há um bom tempo atrás até perguntei para ela ela falou que já estava pronta que já tinha entregado tudo aí a gente vai ter que falar sobre as coisas ou só ver mesmo o site assistir todos os projetos por exemplo vocês também vão assistir o projeto que vocês criaram por exemplo o exemplo dessa que você acabou de falar da máscara que era um projeto das professoras Helena Marcilene Valmiria e comigo envolveu todas essas disciplinas história língua portuguesa e tecnologia foi traduzido num projeto e esse projeto está na feira então você já vai estar lá nesse projeto e vocês vão conhecer esse vídeo que vai estar lá mostrando lá o seu tema o nome do projeto os dizer explicando o projeto e depois o link do vídeo do projeto já finalizado onde tem a máscara de cada um que fez inclusive é muito importante que vocês assistam esse vídeo do projeto de vocês afinal de contas então Guilherme respondendo a sua pergunta eu vou ter que apresentar não a sua apresentação já está pronta ela já foi realizada isso eu estou falando nesse projeto por exemplo vamos falar de outro projeto que vocês também fizeram lá na professora de inglês a Juliana vocês fizeram lá várias interações que ela também fez um compilado sabe o que significa compilar sim o que quer dizer Nicole é o Pedro que está falando Pedro diga um um monte de coisa e fazer uma apresentação não uma apresentação um resumo um resumo e ao mesmo tempo fazer um negócio daquilo tudo e mostrar uma apresentação só que resumiram estamos falando na língua portuguesa quando eu falo compilar eu penso na tecnologia na informática quando você pega um programa e você começa a digitar todo o programa em uma linguagem que você estipulou uma linguagem Python aí você vai compilar o programa ele faz uma limpeza ele faz um ajuste antes e depois de gerar o executável o programa que vai agir em cima do computador ele faz uma limpeza ele faz uma seleção uma organização uma ordenação e isso tem tudo a ver com a palavra compilar então quando eu falo que a professora fez um compilado de todos os vídeos a Juliana professora de inglês fez todos os vídeos que vocês enviaram para ela vocês mandaram uns fazendo cantando outros jogando que vocês gostam de fazer eu acho que é algo assim que vocês gostam uns fizeram e aí depois aquilo ali foi gerado um vídeo e um projeto de vocês e está lá na feira também e vocês vão lá e assistir o projeto de vocês vai ser muito legal não só vocês mas os familiares os amigos os conhecidos para conhecer da mesma forma que quando eles vêm até a feira eles vêm para conhecer o projeto que vocês fizeram só que aí é ao vivo e a cores aqui vai ser virtualmente através do site no período da Oi eu só estava perguntando tipo aquelas coisas porque assim eu não sei se vou estar em casa sábado entendeu por isso que eu estou preocupada que se vai valer nota se eu vou perder alguma coisa se eu não for participar porque talvez eu não consiga entendeu eu não vou estar em casa então aí eu vou te dar algumas sugestões tanto para a Nicole como para todos nós temos o sábado nós temos o sábado que começa a feira que vai ser lançada às nove horas da manhã e vai até não tem limite até a noite não vai ter não vai ter um horário que a gente vai fechar a porta da feira e agora ninguém pode mais entrar como é virtual não tem limite de tempo vai estar lá ah mas então eu só posso entrar no domingo beleza não tem problema só que é interessante que você em certo momento no sábado por exemplo na live do pessoal do Fundamental 2 em certo momento você entra entre e dê sua presença no livro de presença porque a gente vai poder registrar e vai estar lá computado que você esteve participando assistindo e respondendo algumas perguntas sobre a feira por quê? porque lógico que a gente vai mensurar qual que foi o quanto de alunos atingiu aquela feira aí vão falar do problema da Nicole e falar poxa não sei no sábado como eu estava falando dei até um exemplo vou estar lá afastado no meio da mata que nós vamos fazer uma caminhada num lugar que não tem internet e está programado para esse sábado tudo bem nada impede de você você deve voltar para casa à tarde ou à noite aí você chega lá entra lá no teu celular no teu computador ou mesmo durante o passeio que você ah eu fui foi no zoológico fui visitar um parente no interior naquele momento deve ter internet ou tem internet eu só preciso de uma meia hora uma hora que eu vou entrar na feira de ciência e tecnologia do meu colégio aí você entra lá assiste ali poxa legal o pessoal do fundamental 1 o infantil deixa eu ver oh eles fizeram slime aí eu vou entrar no fundamental 2 olha lá tem um projeto sobre nosso projeto olha tem eu cantando eu como chama vocês fizeram uma locução uma dublagem olha eu tenho dublando uma música olha tem eu dançando jogando vai mostrar isso vai mostrar isso tá lógico é um projeto que vocês fizeram junto com a Juliana e ah legal o pessoal do médio fez um assunto muito interessante sobre vacina oh o pessoal fez sobre violência fez sobre outros assuntos legal você participou aí você entra no livro de presença você responde pronto você fez a sua interação mesmo estando afastado da sua casa inclusive você estava lá visitando um parente você conseguiu internet ah mas ele não tinha internet não tinha lugar nenhum eu estava no meio da mata fazendo uma caminhada e durou o dia inteiro que isso aí estava programado faz tempo não tem nenhum drama você vai ter que voltar para casa à noite então você entre lá e faça a sua interação oi? oi o bom é que tipo assim a gente não vai precisar fazer nada assim porque é só ficar vendo e tal aí depois vai ter aquele aquele momento que é para a gente fazer o code.org só que aí ele vai estar disponibilizado até quando? até aquele dia? só? não aí a questão do code.org como a questão da participação ao vivo na live do Fundamental 1 tem que ser naquele horário óbvio que no caso a live vai ficar gravada e o code.org vai finalizar então eu não sei exatamente qual horário que a gente vai estipular mas vamos dizer que seja das 3 às 4 quem participou participou ah mas eu não pude participar se é que hora que eu vou ser penalizado tal paciência tem coisas que eventualmente você tem suas prioridades a sua programação a gente respeita tudo isso o importante que a feira não é somente isso tem várias coisas da feira e a feira continua e a proposta que eu tenho conversado com a coordenação e a direção pedagógica que os professores também trabalhem no resultado da participação e no resultado de toda a exposição que a feira permitiu e propôs durante as próximas semanas inclusive na próxima semana em especial então a abordagem que os professores vão fazer em cima dos projetos que vocês apresentaram na feira durante a semana da próxima semana pelo menos uma aula de cada professor ou um pedaço de cada aula o professor fazer uma interação e fazer comentários sobre o que vocês visitaram o que vocês viram na feira o que vocês acharam do conteúdo da feira e isso só dá para responder quem esteve na feira por isso a importância e a necessidade de vocês participarem pensem bem se ela fosse presencial a gente sabe que ela também não atinge 100% dos alunos só que agora ela é virtual então mais do que nunca ela teria a possibilidade de atingir 100% talvez não naquele naquele mesmo momento naquele período mas pode ser no período seguinte no dia seguinte para poder atingir todos todos participarem da feira porque ela não é tão engessada como aqui o colégio tem uma chave e não abre a noite de madrugada então a feira pode abrir de madrugada ela vai estar lá no site a gente não vamos interromper o site tirar ele do ar ele vai continuar lá então ele é mais versátil e isso você pode acessar de qualquer lugar na praia desde que você tenha internet da casa de um amigo do celular da mãe do celular do pai do vizinho então hoje em dia tem essa facilidade que vocês tem que utilizar em proveito dessa nova situação entenderam? é isso que eu quero deixar bem claro a importância tudo disso de que vocês façam e aconteçam nessa feira participem mas ela é é só assistir não tem muita graça tal não sei isso é relativo a visão de cada um porque tem muitos assuntos esse assunto do slime eu achei interessante o pessoal do infantil fez e cada um fez o próprio aluno fez lá e criou o pessoal do fundamental um que vocês estavam até o ano passado também fizeram a Edilma está compilando lá os vídeos da criação de todos os projetos e vai ser exposto também no site da feira entenderam? eu estou repetindo algumas informações falando talvez em outros outros de outra forma esse assunto mas para mostrar para vocês eu gostei que a Nicole participou questionou eu agradeço o Guilherme o Pedro também mas eu até gostaria que mais alunos hoje na aula de hoje comentassem sobre a feira só que alguém me corta aqui não dá eu estou tentando aqui só que alguém sempre me corta essa é boa Léo pode falar se alguém começar a falar eu coloco no mudo agora pode falar Léo aqui exemplo tem 20 apresentações eu vejo 15 vocês já podem ir embora já ou você tem que ver todas tem que ver uma boa pergunta Léo é uma pergunta até difícil de responder mas eu vou mais além muitas vezes você vai no museu por exemplo e cheguei tarde no museu aí eu comecei a visitar uma área e você começa a ir para outra área e aí o pessoal começa o ônibus já vai sair tem que fechar ou o museu vai fechar eu tenho que ir embora infelizmente você se prejudicou você não vai conseguir assistir o restante só que agora como ela é interativa ou melhor ela é permanente então nada impede Léo de você ver mais tarde ah mas aquele vídeo estava cansativo tudo bem você vai para o próximo tem outros vídeos sobre o assunto de violência lá do ensino médio ou sobre vacina ou sobre artes a Morgana preparou dentro dos trabalhos que vocês realizaram os resumos dos trabalhos de arte também da criação que vocês fizeram e aí vocês vão lá e assistem o do sexto assistam do sexto B assistem do sétimo assistem do oitavo ah mas o do oito era muito comprido tudo bem você assistiu da mesma forma que vocês assistem conteúdo no Youtube muitas vezes você pega um vídeo ele está muito interessante pô eu já entendi qual que é o assunto eu já já consegui assimilar tem até não sei se vocês sabem no Youtube qualquer vídeo é possível você colocar no acelerado eu faço isso com bastante frequência os vídeos que estão publicados no Youtube ainda mais aulas vídeo aulas que eu assisto vídeo aulas de meia hora e o professor é meio lento no assunto que é muito cansativo então eu coloco no acelerado 1,25 1,5 2 já complica aí você tem uma perda grande agora em compensação tem alguns assuntos que é tão intenso é tanta informação tal que eu coloco no mais lento para poder fazer as minhas anotações e tudo mais então respondendo a sua pergunta Léo nada impede de você fazer em etapas a sua visitação ir lá nos assuntos que você mais gosta e depois ver outros assuntos que você não tem tanta afinidade em respeito ao trabalho de todo mundo de todos os alunos ah mas então eu tenho que ver todos eu volto a falar a resposta do que eu respondi para a Nicole nós não somos obrigados a nada nós temos essa liberdade mas tudo tem uma consequência se você não assistiu muitas vezes depois uma das perguntas que vai ter naquele formulário vocês vão votar em qual projeto que vocês gostaram mais mas não é só votar é explicar escrever o porquê que você votou nesse projeto então você tem que ter um argumento porque eu achei que ele é muito foi muito bem produzido é um assunto muito interessante porque teve a participação dos meus amigos então você coloca o depoimento que você quiser mas é importante é necessário que você coloque escreva lá o motivo de você ter votado como o projeto que você mais gostou do ensino fundamental 1 foi esse daqui o do ensino médio foi esse aqui do ensino fundamental 2 foi esse daqui então cada um vai ter a liberdade em votar no projeto depois a gente faz um ranking ah mas então aquele projeto que foi colocado em primeiro lugar recebeu mais nota não a proposta não é nem essa a proposta é poder poder analisar qual que foi o quanto atingiu aquele projeto qual foi o impacto que ele que ele proporcionou óbvio que num site e o formato da feira vai ser assim eles vão ser divididos ensino infantil fundamental 1 fundamental 2 ensino médio e é uma linguiça vai começar os projetos um para cima você vai ter que ir rolando rolando para conhecer todos os outros projetos todos são textos curtos com alguma foto do professor ou da turma e depois o vídeo de fato tem projetos que é um vídeo só tem projetos que é dois três quatro tem projetos que tem vários vídeos e vídeos curtos a maioria deles são vídeos de um minuto dois minutos três minutos alguns até de alguns segundos somente e e você vai ter que acompanhar ah mas aquele projeto que ficou lá no final acabou tendo menos visitação porque o pessoal não teve a paciência de ir até o fim a gente reconhece nas feiras de modo geral isso também acontece a gente sabe que tem salas que estão aqui embaixo tem salas que estão lá em cima tem salas que estão bem lá em cima tem lá no fundo então não dá para ter todas as salas no mesmo lugar cada sala tem seu lugar e na feira também é assim e não só na feira mas no museu é assim numa exposição cultural uma exposição de quadros é assim que funciona não dá para estar tudo no mesmo lugar hoje está tudo ao alcance da sua mão no máximo que você vai ter que é ficar indo com o dedo lá e até o projeto que você gostou ou reproduzir o vídeo lá do youtube que você gostou e assim por diante entenderam? entendi obrigado de nada mais alguma pergunta pessoal? diga então a gente fez o nosso projeto que é o da máscara então a gente só vai ter que ver o vídeo só Guilherme eu já falei bastante sobre isso mas eu falo de novo não é só esse daí o que vocês fizeram eu acabei de falar que vocês fizeram o da como chama? da Marcilene não sim o da máscara foi o da Marcilene sim mas vocês fizeram também a do da Morgana vocês também fizeram o da da Ju vocês fizeram também comigo eu estou fazendo um compilado do seminário que vocês apresentaram no code.org e também estará lá se der tempo de eu compilar tudo isso vai estar lá também exposto a criação que vocês fizeram a apresentação que vocês fizeram do code.org mas aquilo também vai estar lá aquilo também vai estar lá ah aquele alguns fizeram dublagem alguns dançaram alguns ficaram jogando no videogame lá com a Ju aquilo ali também é um projeto aquilo lá também vai estar lá no site então vai estar tudo lá não precisa passar nada não precisa fazer nada vai estar tudo lá todos eles estão lá é importante você fazer a visitação em todos os projetos não só nos seus mas dos outros colegas das outras turmas das outras séries e dos outros ensinos do ensino fundamental um do infantil do ensino médio e conhecer a feira fazer uma visitação na feira olha a Giovana nasceu uma nasceu uma planta na cabeça dela então Guilherme é interessante importante que você faça uma visitação geral na feira para depois poder responder aquela pergunta que vai estar lá no livro de presença qual o projeto que você mais gostou do ensino fundamental um qual o projeto que você mais gostou do ensino médio aí você vai lá escolhe o que você mais gostou e coloca o porquê que você gostou mais desse daqui para a gente depois poder fazer um ranking isso também faz parte da sua presença na feira participar lá do livro de presença e para responder a chamada eu faço o que eu entro aperto lá no livro o que eu faço é na verdade vocês já fizeram várias vezes interações com o Google Forms lembra o formulário Google vai ser um formulário Google que estará lá no site e nesse formulário Google você tem como selecionar se você é aluno ou não porque a feira não é só restrita para alunos do colégio também para familiares então você também pode pedir para os pais para os conhecidos para os amigos irem lá conhecer a feira e depois votar no projeto seu poxa eu quero colocar meu projeto em primeiro lugar então ah mas vocês estão em vários projetos vocês vão ter que escolher um ou outro e aí depois vocês vão ter vamos dizer vamos colocar lá que vocês são alunos ah então se você é aluno qual que é o teu nome qual turma que você pertence você responde isso e depois vocês vão responder algumas perguntas da feira se vocês gostaram qual projeto que você mais gostou do ensino médio por que que você gostou desse projeto qual que o o formato da feira se te agradou se você quer colocar algumas considerações alguma observação sobre a feira essa é a lista de presença que vai ter lá na feira e que vai estar lá disponível no formato do Google Formulários Google Forms vocês fizeram avaliações diversas disciplinas no Google Forms vai ser naquele formato certo? beleza beleza eu posso votar no meu próprio diga Mayra não entendi eu posso votar no meu próprio trabalho? ah pode acho que pode não tem nenhum problema mas você tem que falar por que ah porque eu apareci no projeto poxa uma resposta muito individualista muito egoísta é coloca lá que projeto eu estive participando embora eu achei que foi muito bem construído tal faça a sua argumentação em cima do seu voto porque eu acho que isso é muito importante né você poder defender a sua ideia você votou nisso mas por que? porque eu considerei que era o projeto que tinha mais conteúdo mas espera acho que é interessante você primeiro visitar a feira aí depois você vai ter sua conclusão mas pode sim Mayra acho que não é você não vai estar impedido em votar no seu próprio projeto por isso que talvez eu preciso lógico depois conversar direito com a Thaís e com a Simone se a gente vão colocar para votar nos três os três preferidos primeiro segundo terceiro aí fica você coloca no teu e mais um ou outro para não ficar você votar só em você ah mas os três eu vou votar em mim não acho que talvez a gente precise colocar em três votos diferentes mas alguém quer fazer alguma pergunta e eu tenho uma pergunta para vocês uma pergunta muito importante que é sobre o cod.org quem aqui já finalizou o curso eu Pedro finalizou quem mais finalizou o curso eu ainda não Giovana eu 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 Ana está falando que terminou pessoal eu quero que vocês terminem até a última lição qual que é? 15 se eu não me engano né? eu já terminei só falta o vídeo eu acho que é até 15 isso Nicole bem lembrado assista a todos os vídeos para que ele fique verdinho até o fim né? verdinho inclusive nos vídeos offline que são projetos offline para desenvolver mas que são curtos os vídeos inclusive os dois últimos são só vídeos se eu não me engano né? que fala sobre alguns assuntos até interessantes todo mundo que terminou o code.org deve ter lá a opção de colocar o seu diplominha não tem? o seu certificado certo? sim então aquele certificado depois a gente vai dar um jeito de poder que vocês me enviem aquilo para que eu imprima cada um dos certificados e faça a entrega né? talvez entregue de uma forma por exemplo eu sei que hoje na data de hoje vocês estão retirando né? os pais tal estão retirando aqui a apostila nova né? mas em certo momento para que esse certificado impresso chegue até a mão de vocês até as mãos de vocês eu acho que é interessante para a gente poder oficializar e enaltecer né? valorizar todo o empenho que vocês tiveram durante esse curso né? não que a gente não vai ter outros né? a gente vai ter outros como a proposta nesse sábado a gente ter uma hora de código no período da tarde em cima de um projeto em cima de um tema escolhido lá mas e ele também tem o seu certificado óbvio mas esse certificado desse curso que durou alguns meses é a gente poder ter ele entregue oficialmente a vocês então imprimir e entregar oficialmente a vocês esse certificado ok? então eu volto a cobrar agora não é nem perguntar é cobrar daqueles que ainda faltam ah, mas pra mim só falta assistir os vídeos pra deixar todo verdinho ah, professor eu tô meio atrasado deixa eu correr atrás pra poder então tudo bem acho que dá até ter um respiro vocês tiveram semana de prova depois a semana passada teve dois feriados e agora nós temos a feira aqui no sábado depois acho que semana que vem já vai ter um outro feriado acho que começo de novembro já estamos no dia 22 acho que dia 2 feriado se eu não me engano e então tem tempo dá pra você organizar a sua vida porque na nossa próxima aula da semana que vem além de falar sobre o resumo do que aconteceu na feira eu vou de fato mostrar pra vocês ó esse aluno aqui tá devendo porque eu vou dar uma nota lembra que no trimestre passado eu coloquei uma das notas que era atingir tal lição quem atingiu 100% da lição teve 10 no cod.org quem atingiu menos teve uma nota proporcional então agora vai ser quem fez tudo o curso quem terminou o curso inteiro tá verdinho de ponta a ponta sem nenhum detalhe tem 10 de cod.org quem tem lá 90 deixou alguns em branco pulou alguma coisinha vai ter um desconto ah pra quem tá bem atrasado vai tirar uma nota ruim né então ah mas professor eu só não diga dá olha os únicos que eu não faço são desafios então faça os desafios agora você tem mais tempo pra poder fazer e faça todos eles deixa ele verdinho de ponta a ponta né sem nenhum detalhe a professor teve um só pra eu não sei muito dos daqueles de mil pixels sabe tipo 100 pixels 300 pixels eu não tô entendendo muito eu te ajudo na verdade da mesma forma que nós fizemos no seminário vocês podem não agora nesse momento até porque nós já estamos quase que no final da nossa aula mas até mesmo durante a semana em outro horário se você me mandar uma dúvida ó professor eu tenho uma dúvida em tal tarefa de tal lição e eu posso mandar uma foto você pode me mandar uma foto isso tudo no privado tá e depois se for uma dúvida geral eu posso trazer isso pra sala de aula pra gente conversar na sala de aula mas se for uma dúvida só sua me procure e a gente resolve pra poder eliminando essas pendências ok tá bom ó pessoal agora mais do que nunca eu quero que todo mundo habilitem aí a câmera de vocês pra foto né pra foto do certificado Nicole é o seguinte eu quero não só uma foto dela eu quero na hora que você tem a opção de imprimir e mandar esse link pra mim pra poder imprimir numa qualidade 100% porque não pode ser foto da foto entendeu aí não fica legal depois eu até explico como fazer isso pegar e mandar o documento do arquivo mas depois a gente mostra como é que faz isso pra gente poder imprimir numa qualidade bem legal esse certificado quem falta aí Evelyn Léo Vini Mazi Ulisses Nathalie vamos todo mundo oi mas tipo assim ó eu já saí do já saí do certificado só que aí depois tem como abrir lá de novo tem sim Nicole tem como fazer tem como entrar de novo lá o certificado ele não some lá não ele continua ó a Ana Clara tá virando lá na cadeira daqui a pouco ela vai ficar tonta de tanto girar na cadeira rotativa dela a Nicole não a Ana Clara né tá virando agora falta Ulisses Léo Mazi e Nathalie e o Guilherme que tá uma foto que não tem foto mas tá ligada oi mas tá ligada tá ligada não falta quem agora então só falta a Nathalie e o Ulisses que tá um vocês viram agora que ele tem várias opções aqui ó eu consigo colocar eu numa uma moldura aqui ó é onde coloca pro estão vendo eu aqui olha lá a Giovanna não sabia que você era famoso é uma televisão antiga televisão de tubo daquelas bem antigas caramba o pro é velho velho é tua avó e isso não há dúvida Arthur que isso Ulisses mas aí que tá o que eu sempre falo né tem jovens e velhos de todas as idades né aí ficou legal esse aqui ó pronto e life é pronto e life a Giovanna tá bem como chama ó o óculos dela vamos lá Léo Nátaly vamos lá tirar a foto contagem regressiva 5 4 Guilherme e Nátaly quem falta ali o Rezende e a Nátaly 5 4 3 2 1 peraí sorriso X aê maravilha pessoal obrigado pela presença participem da feira convide seus colegas pra participar da feira saibam que ela foi muito bem criada planejada idealizada pra que a gente tenha um momento de poder passar bastante conteúdo e junto interdisciplinar pra vocês tchau pessoal tchau 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 bye bye